Porroz é um piseiro de menina Para de dançar, eu mexo com todo uma lição de tentação É muita linha pro meu caminhão, como será? Todo bronzeado, vou cantar uma pisadinha pra você Eu disse toma, toma, toma a pisadinha Toma, toma, toma a pisadinha Toma, toma, toma a pisadinha Uma pisadinha pra você dançar Eu disse toma, toma, toma a pisadinha Toma, toma, toma a pisadinha Toma, toma, toma a pisadinha Uma pisadinha pra você Bora, Cidia Barbosa Bora, Pokémon Isso é piseiro de menina Saco de tudo, hein? Bora, Valdeir Produções Ele não pode ver o som que começa a balançar Na tia lindo, não para de dançar Revejo o corpo como uma dança de tentação É muita linha pro meu caminhão Corpo sarado, todo bronzeado, vou cantar uma pisadinha pra você Eu disse toma, toma, toma a pisadinha Toma, toma, toma a pisadinha A pisadinha pra você dançar Eu disse toma, toma, toma a pisadinha Toma, toma, toma a pisadinha A pisadinha é pra vocês Suí É piseira de menina Sacode, menina Bora, Danilo Marques Boa noite, mais sucesso Você é um piseiro de menina Sucesso nosso, hein? Olha! Diz pra mim Fale a verdade Que você nunca gostou De mim Eu já sabia Era por um bicho e venceu Você usou e abusou Fez o que quis Comigo E iludiu meu coração E deixou na solidão Fez minha cabeça Perdi o meu peito E iludiu meu coração E deixou na solidão Fez minha cabeça Perdi o meu peito Três pra mim, foi a verdade Que você nunca gostou de mim Eu já sabia, era por virgem, é seu O seu sonho abusou, fez o que quis Comigo, iludiu meu coração Me deixou na solidão, fez minha cabeça Perdi o meu peito, iludiu meu coração Me deixou na solidão, fez minha cabeça Perdi o meu peito Oh, 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 oh Oh, oh, oh Suí Piseiro de menino Cana na canela A baqueira do Triloga chamando pinga na goela Cana na canela Prepara o pareidão e só piseiro pra ela Eu disse Cana, cana, cana A baqueira do Triloga chamando pinga na goela Cana na canela Prepara o pareidão e só piseiro pra ela Cachaça tem que ser quente, pincelho tem que ser bom Corrida é diferença, prepara o medson Leirada fica louca com o vaqueiro capa louca Derruba o boi na faixa, merece o beijão na boca Cheguei na vaquejada com meu capa lalazão Me atrasa com um litrão de pinga, caí bebando o chão Cana na canela, cana na canela A vaqueira tá filoca chamando pinga na guela Cana na canela, cana na canela Prepara o paredão no sol, piseiro pra ela Desce cana, 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 cana na canela A vaqueira tá filoca chamando pinga na guela Cana na canela, cana na canela Prepara o paredão no sol, piseiro pra ela Sui! Piseiro de menina, hein? Bora, piseiro! Sui! Bora, Danilo Marques Bora, Josiara! Toma, piseiro! Hora de sucesso! Sui! Forroza é um piseiro de menina Oh, 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 a vaqueira chegou Já pode descer, meu irmão, seu novo top Oh, 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 a vaqueira chegou Arranca, tá firmando a boi, que a vaqueira tá no show Sui, Gabi! Piseiro de menina, hein? Olha! É final de semana, vou pra competição Celei os meus cavandos pra botar um pôr no chão Já avisei as amigas, a parra tava cara A vaqueira de luxo vai brilhar na maquejada É final de semana, vou pra competição Celei os meus cavandos pra botar um pôr no chão Já avisei as amigas, a parra tava cara A vaqueira de luxo vai brilhar na maquejada Avisa que eu cheguei, trouxe meu palidão Em cima do reboque, meu cavalo de um milhão Hoje vai ter pôr no chão Oh, 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 a vaqueira chegou Já pode descer, meu irmão, seu novo top Oh, 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 a vaqueira chegou Arranca, tá firmando a boi, que a vaqueira tá no show Oh, 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 a vaqueira chegou Já pode descer, meu irmão, seu novo top Oh, 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 a vaqueira chegou Arranca, tá firmando a boi, que a vaqueira tá no show É final de semana, vou pra competição Celei os meus cavandos pra botar um pôr no chão Avisei as amigas, a parra tava cara A vaqueira de luxo vai brilhar na maquejada É final de semana, vou pra competição Celei os meus cavandos pra botar um pôr no chão Avisei as amigas, a parra tava cara A vaqueira de luxo vai brilhar na maquejada A vista que eu cheguei, trouxe meu paladão Cima do rebote, meu cavalo de um milhão Hoje vai ter pôr no chão Oh, 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 a vaqueira chegou Já pode descer, meu irmão, seu novo top Oh, 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 a vaqueira chegou Arranca, tá firmando a boi, que a vaqueira tá no show Oh, 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 a vaqueira chegou Já pode descer, meu irmão, seu novo top Oh, 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 a vaqueira chegou Arranca, tá firmando a boi, que a vaqueira tá no show Sui! Peseiro de menina Acredito do mundo Professor peseiro de menina Peseiro de menina Quando eu te vi na balada enlouqueci Cê me olhou mas finge que não percebi Essa dia vim te provocar, vim te pude te tocar Há número um só pra te conquistar E comecei a dançar Não consegui mais parar E comecei a dançar Dançar Não consegui mais parar Bora, Cítia! Por que você não chega mais perto? Me roubar um beijo faz acontecer O que eu tô pensando melhor nem dizer Mas eu descobri esse pose você Dança comigo Tum, 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 tá, 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 mexe o seu corpo Sem parar, sem parar É seu dia de sorte, é meu dia de sorte Por causa de você Comecei a dançar Não consegui mais parar E comecei a dançar Não consegui mais parar O que tô fazendo sei que não é normal Mas não se preocupe porque eu sou normal As minhas amigas nunca vão aprovar Mas eu não me importo Não quero nem saber Só de imaginar o que a gente nem fez Faria outra vez E comecei a dançar Não consegui mais parar E comecei a dançar Não consegui mais parar Dança comigo Tum, 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 tá, 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 mexe o seu corpo Sem parar, sem parar É seu dia de sorte, é meu dia de sorte Por causa de você Comecei a dançar Não consegui mais parar E comecei a dançar Não consegui mais parar Estudio Regis Music Gravando tudo Novinha faz aí mal tempo Que eu tô de olhento Com as amiguinhas Fechando o bumbum Tô ficando tarado E doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você Novinha faz aí mal tempo Que eu tô de olhento E com as amiguinhas Fechando o bumbum Tô ficando tarado E doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você A Dani senta com cariça Não pode se apaixonar Vou sentar numa sedição Não pode se apaixonar A Dani senta com cariça Não pode se apaixonar Vou sentar numa sedição Não pode se apaixonar E a Dani senta Senta, senta Devagar E a Dani senta Senta, senta Senta, senta Devagar E a Dani senta Senta, senta Novinha faz aí mal tempo Que eu tô de olhento Com as amiguinhas Me chamando o bumbum Tô ficando tarado E doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você Novinha faz aí mal tempo Que eu tô de olhento Com as amiguinhas Me chamando o bumbum Tô ficando tarado Doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você A Dani senta com cariça Não pode se apaixonar Vou sentar numa sedição Não pode se apaixonar A Dani senta com cariça Não pode se apaixonar Vou sentar numa sedição Não pode se apaixonar E a Dani senta Senta, senta Senta, senta Devagar A Dani senta Senta, senta Sem parar E a Dani senta Senta, senta Devagar A Dani senta Senta, senta Senta, senta Sem parar E a Dani senta Senta, senta Senta, senta Devagar É a Dani sentar, sentar, sentar sem parar Um abraço a minha amiga Sheila, Lila, Rancho, Carli Coisa boa demais Bola de piseiro de menina Coisa boa demais Bola de piseiro de menina Tome piseiro Bora piseiro Piseiro de menina Estúdio Regis Mils que gravando tudo Um alô pro nosso amigo Valdemir Produções E a galera do Jardim Caraí Pode parar, pode parar Segunda intenção não vai rolar Tá pensando que eu sou assim Mas que tô lá na minha boca quer mandar em mim Pode parar, pode parar Segunda intenção não vai rolar Tá pensando que eu sou assim É melhor tu repensar, fica longe de mim Pode descer do cavalo Homem pra mandar em mim tem que ser muito macho Tem que bancar minhas compras Tá lá no meu carro ainda me dá grana Sou do tipo mulher cara Só ando arrumada com roupa de marca Minha carteira tem que ter dinheiro Homem pra mandar em mim já tô de saco Pode parar, pode parar Segunda intenção não vai rolar Tá pensando que eu sou assim E colou na minha boca vai mandar em mim Pode parar, pode parar Segunda intenção não vai rolar Tá pensando que eu sou assim É melhor tu repensar, fica longe de mim É melhor tu repensar, fica longe de mim Bora, terceiro de menina Eita, legal sacudindo tudo Pode parar, pode parar Segunda intenção não vai rolar Tá pensando que eu sou assim Que colou na minha boca vai mandar em mim Pode parar, pode parar Segunda intenção não vai rolar Tá pensando que eu sou assim É melhor tu repensar, fica longe de mim Pode ir descendo o cavalo Homem pra mandar em mim tem que ser muito macho Tem que bancar minhas compras Balada, meu carro ainda me dá grana Sou do tipo mulher cara Só ando arrumada com roupa de marca Minha carteira tem que ter dinheiro Homem pra mandar em mim já tô de saco Pode parar, pode parar Segunda intenção não vai rolar Tá pensando que eu sou assim Que colou na minha boca vai mandar em mim Pode parar, pode parar Segunda intenção não vai rolar Tá pensando que eu sou assim É melhor tu repensar, fica longe de mim Olá Danilo Marques Designer Tá aí marcando a presença coisa, boa demais Valdemir Produções Quase Produções, coisa boa